Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Chubilu, Chubilu, Chubilu. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas eu e você temos várias adaptações no nosso corpo que são completamente exclusivas dos seres humanos. Por exemplo, os seus dedos habilidosos que você usa pra mexer no celular. É uma característica exclusivamente dos humanos, né? É, ó chimpanzé, chupa, que você não vai usar celular não. Aqui é homo sapiens. A gente também tem o maior cérebro entre os primatas e uma super habilidade de comunicação. Esses atributos, que parecem coisas simples, ajudaram a gente a dominar todos os lugares do mundo. Isso aqui nem bota no vídeo, mas a gente também tem o maior pênis entre os primatas. É, nosso pênis é maior que o do chimpanzé, do gorila, do orangotango. Não bota, não bota. Não, corta, cut, cut. Mas também existem adaptações que a gente não vê todos os dias. Ou que apenas um grupo seleto de pessoas no mundo tem. E essas adaptações, elas são tão incríveis, mas tão incríveis, que elas tornam os seres humanos os maiores atletas do reino animal. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguma delas e eu tenho certeza que você vai ficar em choque quando descobrir a bizarra biologia dos seres humanos. A primeira delas é a capacidade de viver em altas atitudes. Essa é uma adaptação exclusiva de poucos humanos, mais especificamente daquela galera que sempre viveu no topo das montanhas, como por exemplo, os Sherpas. Eu não sei se você já ouviu falar neles, mas os Sherpas são um dos grupos étnicos das regiões mais montanhosas do Himalaia. Lá onde fica o famoso Monte Everest. Dentro desse grupo estão alguns dos maiores alpinistas que já existiram. Inclusive o Sherpa Tenzin Norge foi a primeira pessoa a escalar o Monte Everest na companhia do alpinista neozelandês Edmund Hillary em 1953. Desde então os registros de Sherpas no Monte Everest dispararam. Eles são os donos de todos os recordes. Só pra você ter uma ideia, o Sherpa Camihita de 52 anos, ele já subiu até o topo do Everest, sabe quantas vezes? 26 vezes. Coisa que nenhuma outra pessoa já conseguiu fazer. O recorde de permanência mais longa lá em cima do Monte Everest também pertence a esse grupo. Esse recorde é de incríveis 21 horas. Tempo que o Sherpa ficou lá sem oxigênio engarrafado nem nada. Aqui ó, só no pulmão velho de guerra, nada de nutelinha. Ah, oxigênio aqui ó. Não, aqui ó. Só pra você ter uma ideia, a maioria das pessoas que fica lá, né, que chega lá no topo do Monte Everest, sabe quanto tempo eles conseguem ficar lá em cima, no topo? 20 minutos. E adivinha? A subida mais rápida ao cume do Everest também foi feita por um Sherpa. E nada mais, nada menos do que 10 horas e 56 minutos. A maioria das pessoas leva de 6 a 10 semanas pra fazer esse mesmo trajeto. Tendo que fazer muitas paradas de aclimatações curtas no meio do caminho. Antes de poderem fazer a subida final. O cara fez tudo isso em menos de 11 horas. Eu não consigo ir de ponta a ponta na praia que tem aqui em Florianópolis nesse tempo. Não consigo. E assim ó, ou na praia, às vezes eu vou dar uma caminhada. Cara, dá meia hora. Meia hora, meu. Eu já quero parar. Já quero pegar a cadeirinha, sentar, olhar o mar. Imagina ficar subindo montanha. Para! Para! É claro que muitos estrangeiros também conseguem chegar no topo. Mas pra cada estrangeiro que consegue chegar lá em cima, tem vários Sherpas nos bastidores. Isso porque são eles que colocam as cordas e as escadas no caminho. E são eles também que carregam as mochilas para os estrangeiros. Esses profissionais só conseguem fazer isso por causa da sua fisiologia única. O famoso pulmão de aço. Mas por que será que a gente, meros mortais, né? Que não somos Sherpas. Por que a gente tem tanta dificuldade em respirar nessas altitudes? No nível do mar, em cidades como Rio de Janeiro ou Salvador, o ar é confortável de se respirar. Porque ele tem mais oxigênio disponível. Mas à medida que a altitude aumenta, o nível efetivo de oxigênio, ele começa a cair. É tipo você tentar subir uma escada rolante que está descendo. O que acontece? Quanto mais no final dela você vai chegando, parece que começa a faltar o oxigênio. Ele não falta, porque você está cansado. É só uma analogia. Mas no topo do Everest, falta mesmo oxigênio. A verdade é que, acima de 2.500 metros de altitude, cerca de 50% das pessoas comuns passam pelo mal da altitude. Nesses casos, sintomas como dor de cabeça, náuseas e falta de ar são muito frequentes. Eu lembro uma vez que eu fui para Quito, capital lá do Equador, que fica perto dos 3.000 metros de altitude. E aí eu fui dar uma caminhada no centro da cidade. E aí estou lá caminhando de boa, não tinha me ligado na altitude. E eu estava cansado com aquela caminhada, sabe? Eu comecei inclusive a passar mal, comecei a ficar com dor de cabeça. E aí, obviamente, eu comecei a achar que eu ia infartar. E aí eu comecei a ficar ansioso. Falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer aqui no meio do Equador sozinho. Então demorou um tempo para eu entender que aqueles sintomas que eu estava sentindo, e eles são realmente bem desconfortáveis, e eu nunca mais vou xingar jogador de futebol que joga na altitude, porque realmente é bem complicado. Então demorou um tempo para eu entender que aquilo que eu estava passando era culpa da altitude e que o meu corpo, de um mero mortal, eu não sou xerpa, não sou xerpa. Ele estava sentindo, não estava adaptado àquele ambiente. Inclusive, pessoas que, como eu, vieram de lugares mais baixos e resolvem passar meses ou anos acima dos 3 mil metros, podem sofrer com o mal crônico da altitude, que é o resultado da falta de oxigênio a longo prazo. Essa condição faz com que o nosso corpo produza excessivamente glóbulos vermelhos, que podem fazer com que o sangue fique muito grosso. E isso aumenta o risco da formação de coágulos sanguíneos. E, obviamente, aumenta outros riscos também, como ataques cardíacos. E pode gerar insuficiência cardíaca a longo prazo. E a mais de 4 mil metros, para a maioria das pessoas, a hipóxia aguda, ela é certa se não houver aclimatação. Por isso que as pessoas, quando querem subir o Everest, precisam parar em determinados acampamentos para fazer essa aclimatação. Porque essa hipóxia, ela pode progredir rapidinho para um edema cerebral e um edema pulmonar, o que é grave e potencialmente fatal. Mas esses riscos praticamente desaparecem para um determinado grupo de seres humanos nativas de 3 locais de grande altitude ao redor do mundo. Eu estou falando de pessoas que vivem no planalto tibetano, que fica na Ásia, no altiplano andino, que fica na América do Sul, e do planalto, né, pessoas que vivem no planalto samiano, que fica na Etiópia. Em cada um desses lugares, o corpo humano se adaptou muito bem a essa condição de pouco oxigênio, mas, curiosamente, de maneiras diferentes. Nos Andes e na Etiópia, por exemplo, os nativos, eles têm mais hemoglobina transportadora de oxigênio no sangue do que aqueles que vivem mais perto do nível do mar. Isso acaba contrabalançando os efeitos da falta de oxigênio. Já no Tibete, que é o caso dos Sherpas, a estratégia do corpo, ela é outra. Quando eles respiram, os seus pulmões geram grandes quantidades de óxido nitre. Essa substância, ela aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos, fazendo com que o oxigênio circule pelo corpo de uma maneira muito mais eficaz. Biologia, eu não é um tesão. Mas, bora voltar para as altitudes menores, porque essa conversinha de altas atitudes, ó, já tá me deixando com dor de cabeça, que eu comecei a lembrar da minha viagem lá pra Quito. Eu quero falar, na verdade, pra você, agora que tá me olhando, sobre outra característica muito importante que nós humanos temos e os outros não têm, que é a habilidade, ó, de ó... De lançar. É, lançar. E essa habilidade, todo mundo tem. Todos os humanos. Inclusive você. No beisebol, o arremessador é um dos jogadores mais importantes da equipe. Eles são capazes de arremessar bolas em alvos minúsculos a velocidades incríveis, chegando até 170 km por hora. Esses lançamentos são tão intensos que desde 1862, cerca de 200 jogadores batedores, que são aqueles que recebem a bola lançada pelo arremessador, faleceram após serem acertados na cabeça ou no peito por essas bolas. E essa é uma prova de uma característica muito especial dos seres humanos. A capacidade de arremessar projéteis e atingir os alvos. Durante a evolução, o nosso corpo foi se tornando muito diferente dos outros privados. O comprimento da nossa cintura ficou maior. E por isso, a gente consegue girar o nosso tronco independente dos nossos quadris. Além disso, os nossos ombros, eles estão posicionados mais abaixo do tronco. E a junta, onde a clavícula se encontra com o ombro, aponta pro lado. Diferente dos chimpanzés, onde ela aponta pra cima. E isso nos permite usar os nossos braços como alavancas. Desculpa, mas chupa, chimpanzé. E tem mais. O úmero, que é o osso do nosso braço, ele também tem uma leve torção, que nos permite girá-lo ainda mais pra trás. E com essas três características, nós somos uma máquina de lançar coisas. É, uma máquina de lançar coisas. Isso porque, ao girar o braço pra trás, a gente consegue armazenar energia nos tendões e ligamentos que cruzam o ombro. Essa energia meio que catapulta o braço pra frente. E cria esse movimento poderoso de lançar. Essas características apareceram no registro fóssil há quase dois milhões de anos, do nosso ancestral, o Merectus. E, curiosamente, existem vários registros fósseis dessa mesma época que indicam uma caça mais intensa, usando ferramentas de lança. Então, podemos dizer que o ato de lançar mudou muitas coisas em como os nossos ancestrais encontravam comida. Ele permitiu com que eles caçassem presas grandes de uma distância relativamente segura. Além disso, o ato de arremessar também foi muito importante pra nossa defesa, inclusive, até pouco tempo atrás, na época das grandes navegações. Existem vários registros de conflitos entre os exploradores europeus e as populações indígenas dos lugares onde eles chegavam. E, muitas vezes, esses indígenas, que estavam armados apenas com pedras, eles venciam as lutas contra os europeus que tinham armas e armaduras. E o relato do navegador francês Jean-François de la Perrazué, Perrazué, olha o nome, ele conta a história de um soldado armado que foi morto em minutos por um indígena australiano completamente desarmado. Foi legítima defesa. É claro, porque o soldado tinha atirado no indígena que conseguiu desviar da bala. E, logo depois, o indígena simplesmente estraçalhou o explorador europeu com uma chuva de pedras que ele pegava e arremessava com uma força e precisão que só vem pra acreditar. Era certeira, não é? Aqui, ó. Pim! Direto no olho. Tá! Já aqui, ó. Pim! Segundo o relato, ele arremessava uma pedra depois da outra com tanta velocidade que elas pareciam sair de um tipo de máquina. Né? Imagina aquela metralhadora. Tá, 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 tá. Só que era uma metralhadora de pedra. E essa metralhadora era um ser humano. E ele também arremessava de diferentes ângulos. Aqui, ó. Mais de ladinho. Mais aqui. Essa aqui é pra pegar no olho. Essa aqui eu vou pegar na cantinho da orelha. É. Porque aí ele fazia o quê? Ele acertava várias partes do corpo do soldado. Eu que não quero encontrar esse indígena. Imagina. Você tá lá, caminhando, fazendo uma trilha. Pé! Mas nossos ancestrais primitivos não expandiram só as habilidades terrestres, não. Eles também entraram em um território nunca antes explorado por outros primatas. E eu tô falando dos ambientes aquáticos. Embora mergulhar e nadar não seja algo exclusivamente dos seres humanos, nós aprendemos a manipular essa habilidade para fins atléticos de uma forma incrível. Em 2007, um mergulhador livre, sem cilindro de oxigênio, sem nada, alcançou uma profundidade de 214 metros. E o recorde de apneia, que é basicamente segurar a respiração embaixo d'água, é ainda mais impressionante. Uma pessoa ficou 24 minutos e meio sem respirar. E obviamente que logo depois que esse evento aconteceu, todo mundo foi pro... foi pro velório dessa pessoa. Ah, tô zoando! Brincadeira! Não vai tentar isso em casa, hein, demônio? Pelo amor de Deus, vai morrer aí depois de ver meu vídeo. Ah, a tua apneia deve dar 30 segundos. Vai não. A minha é 20 segundos. Mas a pergunta que fica é a seguinte, como é que o corpo aguenta isso? O nosso reflexo de mergulho, ele começa quando a pessoa mergulha o rosto em água fria, enquanto prende a respiração. A água fria, ela aciona o nervo trigêmeo, que envia sinais pro cérebro pra iniciar uma resposta de sobrevivência. Então, ó, botou o rosto em água gelada, pi, 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 instinto de sobrevivência. Já desperta isso no nosso cérebro. E aí o que acontece é que o coração quase que imediatamente, ele entra em bradicardia, que é um ritmo mais lento que o normal. Depois, os capilares nos dedos das mãos e dos pés, eles se contraem. E o fluxo sanguíneo é direcionado para o cérebro e para o coração. À medida que o nível de oxigênio nos pulmões cai cada vez mais, o cérebro vai restringindo mais e mais e mais o fluxo sanguíneo nas extremidades, pra manter o sangue nos órgãos vitais. Em uma situação de vida ou morte, essa resposta pode manter oxigênio suficiente fluindo pros órgãos que mais precisam. Isso pode, inclusive, salvar a pessoa da morte. Mas outras coisas acontecem com os nossos órgãos em um mergulho. O baço, por exemplo, que é aquele órgão que ninguém costuma dar muita bola, né? E não sabe bem o que ele faz, ele dá um fôlego extra nessa hora. Em condições normais, o baço faz a filtragem do sangue, recicla hemácias velhas e armazena glóbulos brancos. Na hora do aperto, durante o mergulho, né? Durante uma apneia, é ele que se contrai e libera mais hemácias no sangue, aumentando a quantidade de oxigênio disponível. E quando você compara o tamanho do baço de diferentes populações do mundo, você começa a ver que os humanos, eles pegaram esse mecanismo de não morrer e transformaram em uma super habilidade. As pessoas do povo Bajal, que vivem na Indonésia, vivem também nas Filipinas e também na Malásia, eles são conhecidos como nômades do mar. Essas pessoas sobrevivem coletando moluscos e peixes no fundo do mar e são conhecidas por sua extrema capacidade de prender a respiração. A maioria das pessoas consegue prender a respiração debaixo d'água por apenas alguns segundos. Mas os indivíduos do povo Bajal, eles conseguem fazer isso por até 13 minutos. De novo, não vai tentar isso em casa. E eles conseguem ficar numa profundidade de até 60 metros. Eles mergulham sem roupas ou equipamentos especiais, só com óculos de madeira feito à mão e um arpão pra pescar. E eu, cara, pra mergulhar 20 metros, eu boto tanto equipamento que parece que eu vou pra lua. Tomara que esses caras não me vejam por aí, passar vergonha. Os estudos mostram que os Bajals, eles têm uma mutação genética que aumenta o tamanho do baço. E quanto maior o tamanho, maior a disponibilidade de oxigênio. Isso porque o baço, ele é um reservatório de glóbulos vermelhos oxigenados. E quando ele é contraído, dá à pessoa um reforço de oxigênio. É como um tanque de mergulho biológico. É aí dentro do nosso corpo. E esse baço grande dos Bajals, obviamente, surgiu graças à seleção natural. Eles vivem próximos do mar há milhares de anos. E sempre tiveram que mergulhar pra sobreviver. Então, quem não era bom mergulhador, e tinha um baço pequenininho, acabava morrendo mais fácil e não passando seus genes pra frente. Mas os pesquisadores acham que não são apenas os Bajal que aproveitaram essa resposta reflexo pro mergulho no nosso cérebro. Não, 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 não. Talvez toda a nossa espécie esteja entrando nos mares há muito tempo. É só olhar pros nossos parentes primatos. Os gorilas e chipazés têm o mesmo reflexo de mergulho que a gente. Só que eles não se sentem nem de longe tão confortáveis na água como a maioria dos seres humanos. O Homo sapiens é uma das espécies mais interessantes que existem. E como o nosso corpo vai continuar mudando no futuro, é uma questão em aberto. Porque a evolução ainda está em andamento. Ela é constante. E obviamente que leva muito tempo. E assim, como a gente não consegue imaginar quais as habilidades os futuros humanos vão ter, também teria sido impossível pros nossos ancestrais imaginarem o que aconteceu com a gente. Será que eles teriam imaginado que os seus descendentes iriam andar sobre as duas pernas? Ou que eles iriam criar computadores e inteligência artificial? A nossa história evolutiva é única, mesmo entre os primatas. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre o tema evolução humana aqui no canal. E vocês, me falam aqui, vocês gostam de vídeos sobre esse tema? Porque eu posso trazer mais. Aliás, se tiverem alguma sugestão sobre vídeo relacionado à evolução humana, botam aqui nos comentários, que o pai grava. O pai grava pra vocês. É, beleza? No mais, eu te deixo de dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Likezinho pra valorizar o profissional da educação. Tchau.